E aí Boa noite Ai, já tá gravando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou Alca Chofra e como vocês acompanharam aí no início do programa, infelizmente, o nosso jornalista, o Davi Matheus, ele teve alguns problemas de saúde, mas está tudo normal. Vamos aí nisso, é o nosso jornal Davi Notícias, hoje eu vou ser a jornalista, eu estava confundindo com o repórter, hoje eu vou ser a jornalista por um dia, tá? E sem dúvidas, espero que vocês gostem e vamos para algumas notícias, tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Quem se lembra de Hariane? Hariane ex-BBB, ex-fazendeira também, acabou de fazer uma festa recentemente, bem antes do Natal, foi no Natal? Acho que foi, mas bem antes. E aí, os seguidores começaram a mandar para o nosso jornal perguntando o que será que Hariane estava fazendo nessa época de quarentena? E a nossa produção, claro, foi até Hariane. Assista, roda o VT, não é assim que diz? É roda o VT? É assim? Roda o VT. Então, uma coisa agora que eu tenho certeza que se não fosse a quarentena, eu não estaria fazendo, que é descolorir meus pelos. É igual um macaquinho. Já vai começar a transformação, meninas. Minha mãe não deixa eu pegar as vasilhas delas. E nessa quinta-feira, dia 26, a influência Jéssica Cardoso passou por uma situação trágica na sua pequena mansão. Não sei nem onde Jéssica mora, mas enfim. Ela passou por uma situação em nossas câmeras, claro, pegou tudo. Jéssica Cardoso passou horas e horas presas num banheiro, vejam a imagem a seguir. Tipo assim, ela não ficou tão desesperada, mas vejam a imagem a seguir. Roda o VT, produção. Fiquei presa no banheiro, não. Mô! Mô! Mãe! Alguém! Mãe! Alguém! Mô? Então é isso, gente. Aparentemente, vou passar o resto da minha vida aqui. Não atende telefone, minha mãe não atende telefone, meu pai não atende telefone. Aí eu mandei um mensagem no WhatsApp do treino e falei assim, amor, tô presa no banheiro. Por favor, me ajuda. Aí ele mandou, presa por quê, amor? Deu dor de barriga? Falei, não, eu tô presa de verdade! Agora ninguém me atende! Como se não bastasse essa loucura de quarentena, algumas influenciadoras que eram acostumadas a viajar 24 horas estão ficando meia maluquinhas dentro de casa. Temos algumas cenas, por exemplo, a primeira influenciadora que estava passando por uma situação meio que complicada, que as nossas câmeras também notou algo sério, seríssimo, que está aparecendo em um psicólogo, é a nossa amiga Laura Brito. A Laura Brito, nesta quinta-feira, também surtou dentro de casa, ao lado do seu esposo. Quem saiu hoje é o TNL. UAAAAAAA! UAAAAAAA! Ondeita, porcê! Meu coração, meu Deus! Meu Deus! Foi a menos vontade! Meu Deus! Eu disse a você que ela ia ser a menos vontade. Como se não bastasse Laura Brito nessa situação, também temos cenas de Tainá Rogê. Quem não lembra de Tainá Rogê? Tainá Rogê é uma grande influenciadora, inclusive tem o São João da Itai, que ela vai convidar a gente, claro. E Tainá Rogê, nessa situação todinha, também não está aceitando o que está acontecendo. Inclusive, a influenciadora também assume que está passando por um tratamento e que precisa voltar para o seu tratamento. Veja as imagens a seguir. Vamos manter a par, né galera? Para a positividade. Eu estou muito leve depois da terapia. Eu já preciso da minha terapia de novo. Caso particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sabemos que o Brasil está passando por uma situação complicadíssima. Todo mundo sabe disso, né? E outra coisa, até quem tinha plano B passou a procurar o plano C. Você sabe de que eu estou falando? Da vida financeira, que não tem sido nada fácil para ninguém. Já pensou ganhar de mil reais a quatro mil reais usando apenas a ferramenta que vocês usam 24 horas? Já viu o que é que eu uso? O telefone, claro. Já pensou? Não? Então começa a ganhar de mil reais. Ei mulher! Seus felizes, menina! A situação não está fácil. A gente sabe que o coronavírus está preocupando a cabeça de muitas pessoas. Como vocês viram nas cenas aí, algumas influenciadoras já estão ficando meia malucas. Como se não bastasse, MC Loma também mostra coisas estranhas nos seus stories que está mostrando que não está muito bem nessa quarentena. Veja as imagens. Roda o VT, produção. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. E a gente tá comigo, não quer dormir. Calma, vem mãe, é dormir. Ah! Voltamos ao nosso jornal e claro que... Aquele é uma calcinha? Desculpa, gente. É minha calcinha. E, claro, voltamos ao nosso jornal e hoje temos um alô de um cantor importantíssimo que para nós é de suma importância e você aí de casa deve estar na dúvida. Onde será que está o Wesley Safadão Nesse grande dia de quarentena Grande dia, não, grandes dias de quarentena E claro que a nossa produção Foi lá conversar com o cantor Wesley Safadão E saber o que será que está acontecendo Oi Wesley, o que é que está acontecendo O que você está fazendo E o que será que você aprendeu nessa quarentena Fala meu amigo Davi, Safadão aqui Um beijo bem especial para você Que Deus te abençoe, te proteja Brinde você, sua família, seu lar E os seus amigos É o que eu desejo não só para você Davi Mas para todas as pessoas que vão ver Esse vídeo aqui que eu estou gravando Gente, a única forma da gente se proteger É ficando em casa Assim a gente se protege e protege Quem a gente ama, tá certo? E dentro da sua casa, nessa quarentena Eu sei que não está fácil Mas tem muita coisa para a gente aprender Eu quero compartilhar com vocês Uma coisa que eu queria muito aprender Era cozinhar Então a quarentena chegou Aprendi a cozinhar Estou muito feliz Pelo menos a gente tem que tirar algo De aproveitar algo de bom nessa quarentena Então, beijo especial para todo mundo Que Deus abençoe e blinde cada um de vocês E proteger quem a gente ama Não só os nossos familiares Mas nossos amigos Nossos entes queridos Os nossos fãs As pessoas com quem a gente ama E a gente quer conviver sempre Ok? Um beijo bem especial para todos vocês Cheiro E logo logo isso vai passar E a gente está de volta E aí E aí